Fiscais da Vigilância Sanitária de São Paulo começaram hoje a multar estabelecimentos comerciais que venderem bebidas alcoólicas para menores ou permitirem que eles consumam a bebida dentro do estabelecimento. Quem descumprir a lei poderá ter o comércio fechado. Nas ruas de São Paulo, os adolescentes admitem. Eu não bebo, mas meus amigos têm muita, mas muita facilidade para beber. Aqui mesmo, em torno do colégio, eles bebem. Ele conseguiria comprar bem fácil em praticamente qualquer estabelecimento. Tem gente que pede para as pessoas que estão passando na rua e às vezes as pessoas aceitam e tal. A venda de bebidas alcoólicas para menores já era proibida por lei federal. Mas agora os comerciantes serão multados também se permitirem que o adolescente consuma a bebida alcoólica dentro do estabelecimento, mesmo se estiver acompanhado do responsável. A fiscalização com multa começou na madrugada de hoje. 20 estabelecimentos foram multados em todo o estado de São Paulo, segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde. Outra determinação da lei é que as geladeiras que ficam à disposição dos clientes não tenham bebidas alcoólicas e não alcoólicas misturadas. Elas devem ficar em refrigeradores separados. A multa varia de R$ 1.745 a R$ 87.250. O estabelecimento que for autuado mais de duas vezes pode ter de fechar as portas e o dono perder a licença. Além de bares, restaurantes e lanchonetes, também serão fiscalizados postos de gasolina, padarias, festas, formaturas e eventos em bifês e em clubes. Na dúvida se o consumidor é menor, o gerente desta lanchonete não hesita. Nós estamos pedindo RG, né? Qualquer dúvida, pedir RG é excursão dos fiscais, né? O que o pessoal acha ruim? Ah, um pouco, né? Não gosta, fica meio consenchedor, mas tem que pedir, né? É lei, né?